E a cenoura? E a cenoura? Que que é? Ele tá recebendo por você? Tudo que ele gasta? Tudo! Tudo tá certo! Ô vô! Mas ó, eu tô meio triste viu? Eu tô meio triste Porque o C quer pagar tudo Tudo você quer pagar? Mas... Se Nani mora aqui quem que vai pagar? Ué! Por que tem que ser o C? Ela não sai daqui Ela toma conta do nosso dinheiro Ah Não é eu, mas nem sua avó Já fica com a minha mãe, já guardadinha A gente fala pra você receber com ela Oi? Eu não falo o que você gasta pra você lá receber com ela Tá bom Então, mas quem gasta é nós Ela precisa dar a criança E nós quer o dinheiro pra quê? Pra quê que nós quer dinheiro? Mas assim, tudo você quer pagar Tudo você quer pagar Tudo Ô meu Então você acha que é pra mim não pagar? É Eu não sou canoteiro? Ah Que isso Que isso Que isso Que isso